Fala galera do Novo Infinito, mais um vídeo aqui da Eletrolar 2019 de Ondanet e mais um vídeo sobre uma marca que vocês conhecem e talvez estejam com uma dúvida peraí, que marca é? Eu conheço, mas não conheço é a SEMPTCL por favor Akira, mostra aí o que é isso? SEMPTCL conheço a SEMPTOSHIBA pô, compro SEMPTOSHIBA há tantos anos que história que é essa? TCL eu já ouvi falar SEMPTOSHIBA e SEMPTTCL agora eu vou te fazer um desafio que eles me fizeram aqui eu vou repassar pra vocês esse desafio você deve conhecer a marca SEMPTOSHIBA mas você tem algum produto SEMPTOSHIBA na sua casa? escrito SEMPTOSHIBA, SEMPTOSHIBA você vai falar que tem, mas não tem eles falaram que se você tiver é só procurar eles aqui que eles te dão uma televisão porque na verdade a SEMPTOSHIBA era primeiro SEMP depois chegou a TOSHIBA eles juntaram, porém sempre venderam produtos separados ou era SEMP, ou era TOSHIBA e essa mesma ideia que agora tem a SEMPTCL que é uma empresa, porém vende produtos SEMP e vende produtos TCL SEMP são os produtos que começam de entrada televisores de entrada, por exemplo e aí vão até intermediário e aí você faz ali, já tem uma mescla ali um mix, já tem alguns produtos intermediários que são SEMP e outros que são TCL e aí vai até intermediário premium e high-end vamos começar a conhecer a base pra vocês entenderem qual que é a proposta da SEMPTCL vem cá Akira é o seguinte, aqui a gente tem um televisor que, digamos, é o televisor de entrada deles esse daqui é um modelo de 43 polegadas mas eles também tem de 32 polegadas esse modelo aqui, por exemplo, o de 32 polegadas é uma TV normal Full HD que, no caso, tem um sistema base Linux então, é um televisor bem de entrada da SEMP, no caso começa na faixa de 900 reais porém, o diferencial que eles estão pregando aqui na feira é a gente já tem inteligência artificial desde o modelo inicial que é o caso dessa televisão aqui que é uma televisão muito semelhante àquela que vocês viram ali também tem modelos de 32 polegadas e é um televisor que tem, por exemplo inteligência artificial e Android TV ou seja, tem um sistema Android TV inteligência artificial aqui dentro por 100 reais a mais então, ou seja, um televisor desse daqui de 32 polegadas na faixa de mil reais aí você fala, não, começa a ficar interessante Full HD ainda, né? então, a gente sempre vê inteligência artificial em produtos topo de linha, high-end, né? outro dia mesmo eu fiz um vídeo sobre a TV 8K da Samsung que eles têm inteligência artificial upscaling, processador, blá 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 ou seja, isso é muito importante mas geralmente fica realmente em produtos que estão no alto da cadeia agora vamos conhecer alguns outros produtos que já começam a entrar ali a permear a marca SEMP e a marca TCL vamos lá pois é, eu acabei de mostrar para vocês um televisor que tem a marca SEMP e que é de 32 polegadas mil reais mais ou menos eu vou mostrar um praticamente idêntico olha aqui esse aqui também tem um modelo de 32 polegadas o que vai diferenciar? aqui embaixo é uma questão de posicionamento de marca e também mais ou menos 100 reais de diferença então esse aqui já é um modelo que carrega a marca TCL você vai encontrar então por aí alguns produtos que carregam a marca SEMP que já é uma marca conhecida no Brasil que já tem fãs da marca que gostam de comprar essa marca e também agora a TCL que é uma marca internacional que agora está junto com a SEMP ou seja, eles estão fazendo essa mescla de marcas e aí vamos já começar a mostrar esses produtos mais premium da TCL começar aqui pela P8M que é a TV 4K mais barata deles e que vem para concorrer também com outras TVs 4K aí que estão no mercado 4K já deu uma popularizada graças ao pai porque 4K era um absurdo então hoje uma TV como essa aqui a P8M você consegue comprar por 2.200 reais aproximadamente a P8M é uma TV que ela tem um acabamento melhor por já carregar a marca TCL essa coisa do design deles que eles tem uma rodinha aqui embaixo parece que a TV desenrolou daqui de dentro é óbvio que isso não ocorre é apenas uma questão estética mas uma TV como essa no tamanho de 50 polegadas 2.200 reais e aí você tem um outro modelo que também se você comprar uma de 50 polegadas é a P8S ela também é 4K e aí você vai ter uma diferença mínima também de 100 reais ou um pouco mais que aí você vai ter o que de melhor? tecnologia é a mesma aliás, tecnologia com relação a conectores inteligência artificial tem desde aquela uma que eu mostrei lá atrás de mil reais essa daqui o diferencial para essa daqui é que ela tem um design um pouquinho mais bem acabado um aço escovado aqui você vê que ela já não tem aquela borda mais grossa aqui você obviamente tem bordas são bordas pretas mas aqui é diretamente no vidro diferente dessa daqui então aqui você pode ver uma lado a lado da outra aqui que você vai ver que essa daqui por exemplo ela tem a borda que já cobre aqui na frente e aqui um acabamento mais elegante de vidro agora se você quer se aventurar no mundo 8K você sabe que eu já falei de uma TV 8K aqui no canal já falei da Samsung 8K eles também tem uma TV 8K a TCL também apresentou aqui a TV a solução deles 8K com algumas semelhanças mas alguns diferenciais também como por exemplo essa Soundbar aqui é uma Soundbar que é de uma marca na verdade é uma marca japonesa mas que já é licenciada pela TCL menos no Japão no Japão a Onkyo ainda opera isoladamente mas no mundo todo a Onkyo é operada hoje pela TCL então você tem aqui já uma Soundbar que já vem com a TV então você já pode ligar no seu sistema de som que você tem em casa uma TV 8K no caso o modelo que vai vir aqui para o Brasil é apenas o de 75 polegadas e a gente tem um diferencial aí com a concorrente no caso os preços por exemplo da Samsung a de 65 polegadas é 25 mil a de 75 é 39 mil reais essa daqui por exemplo é de 75 e é 23 mil reais então já tem uma concorrência aí o mercado já vai estar logo logo aqui no mercado ainda não tem o mês mas já vai estar logo parece que é outubro e também tem outro diferencial aqui que é a questão da espessura você consegue ver daqui a gente nessa parte de baixo é um pouquinho mais grosso mesmo mas você pode ver que para uma 8K ela é bem estreita para quem se lembra das imagens que eu fiz da Samsung lá ela é bem maior ela é o dobro da espessura então a parte da tela aqui pelo menos na parte de cima é bem mais estreita na parte de baixo aí você já tem uma parte um pouco maior bom, 8K para quem quiser se aventurar é essa opção aqui da TCL agora eu quero mostrar por último uma coisa genial que tem aqui que vocês sabem que eu gosto de coisa disruptiva vamos conhecer agora um device com tela dobrável vamos lá senhoras e senhores vocês sabem muito bem que eu gosto muito de essa história de tela dobrável já falei aqui de vários smartphones de tela dobrável a gente mostrou o FlexPie lá na CS a gente mostrou o Zopa eu inclusive estava preparado para o lançamento do Galaxy Fold depois deu tudo errado já tive perto de um Mate X da Huawei agora a TCL apresenta a solução deles claro que isso aqui é um protótipo ainda não é um produto pronto ainda nem tem um nome ainda comercial está só como smartphone foldable então aqui é uma solução que eles estão apresentando eu não posso fechar totalmente mas eu posso mostrar que a tela é dobrável eu estou aqui fazendo o movimento de dobrar a tela está aqui rodando um vídeo promocional é claro eles têm uma tecnologia chamada Dragon Hinge Dragon Hinge é o que possibilita uma tela AMOLED segundo a TCL ser dobrável é o que eles estão apresentando aqui esse device no caso é um device que vai contar com quatro câmeras como eu disse é um protótipo você já vê que ele tem um acabamento melhor ele tem essa parte aqui sanfonada lembra um pouquinho o FlexPie mas muito mais bem acabado e ainda como eu disse também não tem nenhuma configuração determinada segundo eles aqui vai ter obviamente melhor processador provavelmente um Snapdragon 855 ou algum posterior memória RAM também deve aí chegar em 8 GB então eles não têm um número porque uma coisa que eles falaram aqui que eu achei interessante é assim cada mercado é um mercado então a gente sabe que os dobráveis vão chegar no Brasil com preço salgado em geral até porque eles já são caros lá fora imagina quando chegar aqui quando tiver a conversão taxa tributária e tudo mais então segundo eles aqui eles vão estudar mercado por mercado então talvez ter uma solução dobrável para o país que tenha às vezes menos RAM por exemplo em vez de ter 8 12 como é o caso do Galaxy Fold ter 6 por exemplo estou dando um exemplo isso aqui não são números reais mas às vezes pensando mais em atingir as pessoas que querem ter um dobrável mas não querem pagar muito caro até porque elas nem precisam de tanto giga de RAM ou de tanto ou de tanto processamento então essa aqui é a solução do smartphone dobrável deles e que pode ser aplicada também como eles já disseram aqui até para bracelete uma coisa que eu também vi um protótipo da Lenovo eles mostrando um bracelete enfim são soluções o que você achou aí da solução dobrável da sempre TCL comente aqui embaixo deixe também o seu like que é muito importante para a gente compartilhe este vídeo com seus amigos e nos vemos nos próximos seus maracabados um abraço tchau 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 tchau